Quando eu tiver vibe não tu dá o play né DJ Burros Pode vir com teu fuzil e aponto 40 Estilo Alequina, a capa te arrebenta Já vem engatilhado que a tropa é preparada Sem essa de pistola, acabo com tua quadrada Eu dou uma sentada agressiva em cima da piquereta Já que tu engatilhou, mete bala Mete bala, mete bala, mete bala Mete bala nessa checa Vou acabar com a porra toda, vou cair de pé na velha Mete bala, mete bala, mete bala nessa checa Mete bala, mete bala, mete bala nessa checa Quando eu tiver vibe não tu dá o play né DJ Burros DJ menor Feita pra ver Pode vir com teu fuzil e aponto 40 Estilo Alequina, a capa te arrebenta Já vem engatilhado que a tropa é preparada Sem essa de pistola, acabo com tua quadrada Eu dou uma sentada agressiva em cima da piquereta Já que tu engatilhou, mete bala Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Mete bala nessa checa Vou acabar com a porra toda, vou cair de pé na velha Mete bala, mete bala, mete bala nessa checa Mete bala, mete bala, mete bala nessa checa Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala 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 Obrigado.